Era a Polícia Federal também e professor e professor de Jiu-Jitsu. Vou explicar isso. Meu pai praticava Jiu-Jitsu desde jovem. O meu pai era a Polícia Federal. Particularmente, ele foi na estatística do policial do Rio de Janeiro. Subindo a comunidade, ele foi surpreendido e foi alvejado aí e veio a falecer nas favelas do Rio. O falecimento do meu pai, tipo, na minha família, meio que não foi superado, porque era uma grande figura da nossa família que a gente tentou se adaptar da melhor maneira possível para manter a família unida e continuar vivendo sem ele. Aí, onde o conhecimento do meu irmão e para minha irmã já foi passado por mim, como o meu pai já era falecido, como eu já falei, eu passei o conhecimento para eles. Eu fui o mestre do meu irmão, tanto como da minha irmã. Eu fui o mestre do meu irmão e para minha irmã.